Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje, neste vídeo, nós vamos falar sobre essa música aqui. A porra do meu coração me odeia. Pois é, essa música é Meu Coração Me Odeia, um novo trabalho de Tati Gale com Wesley Safadão. E está sendo cotada para ser um dos maiores sucessos do forró. Mas será que vai ser mesmo? Fique neste vídeo até o final que eu vou te falar tudo. Mas antes do assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações. E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é, como eu falei para vocês anteriormente, hoje nós vamos falar da música Meu Coração Me Odeia, ela que faz parte do novo DVD de Tati Gale e conta com a participação de nada mais, nada menos que o Wesley Safadão. E essa música está sendo cotada por algumas pessoas que pode se tornar um dos sucessos do forró na atualidade. Porém, o que acontece é que essa música tem uma roupagem diferente. Como vocês sabem, vocês que acostumam a acompanhar a carreira da cantora, vocês sabem que Tati Gale é sempre elogiada por manter aquele forró raiz, cometais e etc. Como vocês sabem também, o piseiro aí é uma vertente do forró e algumas pessoas criticam por falta de alguns instrumentos. E Tati Gale, ela sempre manteve aquela base ali. E essa música que ela lançou recentemente tem uma pegada diferente e está fazendo a diferença. Mas enfim, com mais de 30 anos de carreira, uma vida praticamente dedicada ao forró, Tati Gale, ao longo desses tempos, se tornou uma das maiores cantoras de forró. Ela que já teve passagem por grandes bandas, como Forró Real, Soteirões do Forró e Forró Maior. E desde 2009, que ela se encontra em carreira solo. E sua vida veio assim, digamos que sua vida não, sua carreira, ela veio de altos e baixos, como todos os cantores. O que acontece é que Tati Gale também é uma das apostas da Luan, promoções com a Camarote Shows, que faz parte ali de Wesley Safadão, se eu não me engano muito bem. Recentemente, Tati Gale gravou seu novo DVD em Fortaleza, intitulado como Lado a Lado. E uma das faixas desse novo DVD vem chamando bastante atenção do público, que é a música Meu Coração Me Odeia, que eu deixei aqui pra vocês anteriormente. E como eu falei também no início do vídeo, uma das coisas que chamam bastante atenção é a nova roupagem dessa música. Como vocês sabem, o forró de Tati Gale é bastante diferente dos demais. E na atualidade que nós falamos bem isso. Porque na atualidade, como nós vimos aí grandes bandas de forró, como Wesley Safadão, Xande Avião, eles sempre estão assim, digamos que atualizando e as pessoas criticam bastante por falta de alguns elementos. Porque lá atrás, como eles ficaram bastante conhecidos, foi com metal, etc. E aí as pessoas sentem falta dessa pegada. É tanto que algumas pessoas chamam Xande até de MC Xande. E agora, nessa nova música dela, se nós formos observar, tem uma nova pegada. A melodia da música nos lembra muito essa nova pegada do Piseiro. Será que Tati Gale vai mudar? Porém, rapaziada, as pessoas estão elogiando muito e sempre tem aquelas pessoas que criticam. Porém, como é que você vai criticar uma pessoa, um cantor, que está se renovando? Como nós sabemos, a música na atualidade, ela está saturando muito rápido. Por exemplo, uma música faz sucesso há um mês ou dois meses atrás. Dois meses depois, as pessoas já nem conhecem mais. E hoje, essa é a pura realidade. Para você se manter no sucesso, você tem que estar lançando música todo mês. Antigamente, era muito diferente. Você lançava um ou dois CD no ano e você passava o ano todo tranquilo. E hoje, não é mais assim. E essa música de Tati Gale, como eu falei anteriormente, vem chamando a atenção por isso. Porque essa nova roupagem, a melodia nos lembra muito. Esse piseiro de hoje em dia, o ritmo da música, nos lembra muito o ritmo de Wesley Safadão, aquele ritmo eletrônico, mas com aquela pegada de piseiro que fez bastante diferença na música. Talvez, esse seja o real motivo da música vir se destacando nos últimos dias. Como vocês sabem, o piseiro está em alta. E não só no Nordeste, mas em todo o Brasil. Como se nós formos observar agora no Spotify, que é um dos principais aplicativos ou plataforma digital de música do país, as cinco músicas mais tocadas, três são de piseiro, que é João Gomes e Tarsísio do Acordeon, com Massinho Sensação. E daí, como é que nós vamos descartar um ritmo, digamos, uma música tão bom como esse? Porque se não fosse bom, as pessoas não estavam gostando. Talvez, Tati Gale, vendo esse rumo em que a música nordestina está tomando, ela resolveu se reinovar também e assim ela pode se manter na mídia. Daí, algumas pessoas vão falar, ah, não, mas eu gostava de Tati Gale com o forró que ela era antes. Pô, mas como é que você vai criticar uma pessoa meio que... Ela não estava, digamos que, apagada, mas a carreira dela estava meio baixa um pouco. E através dessa música, as pessoas agora estão passando a conhecer ela mais um pouco. Aí você, ah, mas eu gostava dela da época do forró real e tal, mas aquele público que curtia ela lá naquela época, hoje em dia, não, meio que não está curtindo mais. Então, assim, ela tem que conquistar novos públicos. É o público, digamos que, a juventude. Por que que... que Xande Avião já tem mais não sei quantos anos aí de carreira e sempre se mantendo ali no auge, porque ele sempre vem se renovando. Se você for cantar uma música lá atrás, aquele público lá atrás praticamente não anda mais em festa. Outra coisa que eu gostei demais da música de Tati Guel com participação de Wesley Safadão é assim, cara, o amor que ela passou na música, aquela emoção. Parece que, assim, pô, se você for... for ouvir a música, você vai ver a emoção que ela canta. A voz dela, cara, dispensa comentários. E o Wesley Safadão nessa música, ele entrou muito bem e encaixou perfeitamente na sua voz e na voz de Tati Guel. Então, assim, rapaziada, na minha concepção, sem sombra de dúvidas aí, essa música, sim, vai se tornar um dos grandes hits do Nordeste na atualidade. No TikTok, ela já é sucesso. Aqui no YouTube, como eu falei, já tá com 5 milhões de visualizações em pouco mais aí de uma semana de lançamento. Vale a pena ressaltar, se eu não me engano muito bem agora, esse novo EP de Tati Guel tem 5 ou 6 músicas e toda sexta-feira ela vai lançar música nova de agora em diante. Então, assim, essa é uma nova também, uma nova pegada dos cantores que toda semana lançar algo novo toda sexta-feira e Tati Guel não fez diferença. Então, assim, eu acho que essa música, sim, pode se tornar um dos grandes hits do forró na atualidade. Mas, enfim, se você já ouviu essa música, deixa aqui embaixo nos comentários o que foi que vocês acharam. Eu mesmo, particularmente, estou curtindo demais. Mas, enfim, gente, muito obrigado por você nos assistir até aqui. Foi só esse vídeo falando sobre essa nova música de Tati Guel. Se você gostou, é só deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no nosso canal e não se esqueça de assistir esses próximos vídeos que eu vou deixar aqui para vocês. Um abraço e até qualquer momento. Tati Guel Tati Guel